Arrume minha escola querida, minha paixão, canta, canta com o mar Bate no tambor, canta pra saudar, alafiar Nessa que só vai, canção com o rango Reflete o medo do meu mar, beijo branco Bate no tambor, canta pra saudar, alafiar Nessa que só vai, canção com o bambu Reflete o medo do meu mar, beijo branco Ah, mas quando, quando Ressoarem o tamborismo da lua, por humilhar Gosto a força da minha dor E o achar dos meus origens Aplicar mistérios e magias Livre ou bailar os animais Brilho da natureza Fonte de riquezas minerais Prima da preta esportar o mal Vai começar o ritual Adotou balu ae Adotou babá Adotou balu ae Adotou balu ae Ademanda do pato é Dá opressão Dá opressão a dor da sensata A morte dela tomando ela ecoou Liberdade ganhou Igualdade entre mãos Negra dança, joga capoeira A herança de se chão Sou a raça negra a brilhar Eu tenho a arte de samba Pulsando em cada coração Sou da pele negra Portal de tantos carnavares Eternizando o legado Eternizando o legado dos meus ancestrais Bate no tambor O-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Canta pra assaltar A lafriar Nessa que soba Eu sou ocupado Reflete o negro no meu manto Ah, mas quando Quanto Ressoarem os tambores Pra lutar O churro de lá Pois o amor sabe a minha cor